Eu acho que eu não sou obrigado a me filiar a um partido para exercer a democracia. Eu sou formado em Direito, sou professor universitário, mestrado, tudo. Então eu tenho minhas posições liberais vinculadas ao exercício da democracia. Porque é aquele negócio, eu acho que quando você adere a um partido, você tem que estar de acordo com a grande maioria dos ideais. Eu não posso ser obrigado a ir para uma legenda que eu não concordo com tudo, porque senão eu não posso concorrer. É exatamente isso que acontece hoje. Eu concordo plenamente com você. Então você tem que aderir um partido para dizer que tem um e você não concorda com tudo, só que você ganha o rótulo, né? É, exato, exato. Você ganha a responsabilidade de tudo que o seu partido faz, ainda que você tenha entrado nele por obrigação para disputar a eleição. Eu tenho entendimento, inclusive a deputada Janaina Pascoal teve aqui, genial, sem palavras, assim. E a gente estava discutindo, ela tem um posicionamento de que essa posição apartidária já está subentendida na própria Constituição. E ela me posicionou, não tenho conhecimento de uma ação do Supremo que discute isso. Tem uma ação do Supremo. Tem, lembra? Discutindo que já existe a liberdade partidária do Brasil, não de forma expressa na Constituição da República. Isso, que inclusive a gente é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Que adota a liberdade partidária. Que adota a liberdade, isso. Que você pode ter a candidatura independente, que é o que tem em todo o país desenvolvido. Em todo o país desenvolvido também, é muito fácil de se criar um partido político, né? Às vezes as pessoas falam, pô, o Brasil tem muito partido. Não, o Brasil tem muito partido com representação no Congresso. Mas partido na rua tem pouco, porque os Estados Unidos, ah, os Estados Unidos tem dois partidos. Pô, nada disso. Os Estados Unidos tem mais de 10 mil partidos. Tem partido municipal, tem partido Uber, tem partido da legalização da maconha, tem partido de tudo quanto é causa, municipal, estadual e nacional. Só que o sistema eleitoral de lá faz com que dois partidos tenham maior relevância. E aí você foca o debate nos dois. Aqui não, aqui é uma burocracia infernal pra você criar um partido. Por quê? Porque pra você ter partido, você precisa ter... O processo é burocrático, precisa de um monte de advogado. Precisa coletar lá 2 milhões de assinaturas. Manual, fisicamente, um negócio medieval ainda. Quem é que anda na rua com título de eleitor? Você precisa coletar a assinatura do cara com título de eleitor. E assim, o inferno, autenticar no cartório. E depois passar, e aí metade da assinatura vai pro lixo. Tudo isso por quê? Porque não querem que você crie um partido. E por que não querem que você crie um partido? Porque a partir do momento que você cria um partido, que você tem um partido, você entra na divisão do bolo de fundo eleitoral, fundo partidário e de tempo de televisão. Ah, então se um monte de gente criar partido, a família fica maior. Exatamente. Aí dá pra comer menos. Tem que diminuir o prato. É isso. Deputado. Não é porque querem que limita o mundo de... Fundo partidário. É o que eu falei, o senhor tá fazendo uma prestação... Você, né? Tá fazendo uma prestação de serviço hoje pra uma galera muito carente. Eu falei, a gente tem muita gente carente no canal. De uma forma simples, o que é o fundo partidário e quanto de dinheiro tem por ano lá? Pra usar. Fundo partidário. Cara, fundo partidário é basicamente o dinheiro de imposto, que sai do bolso das pessoas, pra financiar atividade de partido. E tem dois fundos ainda. Não é só partidário. Tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral, que é o fundo pra eleição, pra fazer campanha. Só pra campanha. Então tem o dinheiro só pra manter o partido, mantém sede, mantém carro, tem partido que compra jatinho, tem partido que compra barco, tem partido que compra helicóptero, tem partido que compra mansão. Pra manter as atividades do partido, pagam o salário dos seus dirigentes. Então dirigente partidário, 50, 100 pau por mês, pra organizar a estrutura partidária. Aí põe a mulher. Aí põe a verba pública. Aí põe a filha. Por isso mesmo que eles aproveitam. Pô, mas tem teto no funcionalismo público? Tem teto pro presidente? Não tem teto pra verba do partido? Não tem teto pra dirigente partidário, não. James, o dirigente partidário pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Por gentileza, alguém tem uma caneta? Tô precisando aqui. Me dá um minuto, mas eu trago. Então assim, o presidente de um partido pode ganhar 100 mil por mês? Pode. E tá legalizado. Tá dentro da lei. Deputado Kim, calma. Vamos continuar a aula. Então assim, fundo, galera, fundo partidário é um dinheiro nosso que tá em Brasília e que os partidos políticos usam pra pagar o aluguel da casa que eles usam, o aluguel do carro, a manutenção da legenda, pra que o partido, como uma pessoa jurídica, seja mantido sem ele ter que gerar receita própria. Então assim, em vez do partido ter que ir trabalhar e se sustentar pelo seu ideal, ele já vai lá mamar no governo. É isso? É isso. Quanto que tem nesse saco de dinheiro mais ou menos por ano? Ixi, por ano vai uns 2 bilhões fácil. Porra, deputado. Como é que gasta 2 bilhões? 2 bilhões, cara. O fundo partidário chega a isso a 2 bilhões? 2 bilhões, 2 bilhões. Cara, é só pras pessoas terem uma ideia, que não dá pra imaginar tanto dinheiro, né? Ninguém faz conta de bilhão no dia a dia. Mas pra ter uma ideia, pega tudo que o país inteiro, o país inteiro gasta com combate à violência contra a mulher, combate à pedofilia e vamos colocar combate ao tráfico de drogas. Somar isso daí, política de reabilitação de droga. É o triplo do que se gasta, com tudo isso somado. E o dinheiro vai dessa forma, aluguel de carro, salário. Salário. Quem paga o... Assim ó, eu... Calma. Quem paga o salário do pessoal que tá lá no partido trabalhando, tá tudo de imposto, eles não precisam gerar nenhuma receita. Não. Eles vivem de graça. Exatamente. É tipo uma empresa subsidiada o tempo todo pro governo? Isso. Mais uma pergunta. Tá, então assim ó, o seu imposto vai pra manter o partido. Beleza? Um... Mais ou menos 2 bilhões por ano, dividido entre os partidos. Vou continuar perguntando. Partido maior, mais dinheiro. Partido menor, menos dinheiro. Quanto mais deputado, mais dinheiro. E aí é um outro ponto curioso também, né? Porque não interessa o número de governador, não interessa se tem presidente da república, não interessa se tem prefeito, não interessa se tem senador. Às vezes um partido representa muito mais eleitores do que o outro, mas ainda assim recebe menos dinheiro porque tem menos deputado. Mas tem mais senador, tem mais prefeito. Então, nem a proporção de população representada é respeitada na distribuição. Por isso que tem tanto partido que não lança candidatura pra presidente, que não lança candidatura pra governador, que não lança candidatura pra governador. Que só lança pra deputado federal, porque é só o número de deputado federal que conta pro fundo partidário e pro tempo de televisão. Então o partido organiza... Um partido que tem várias prefeituras, uma série de vereadores que movimentam a governança municipal no país, ele é fraco. É isso. Porque ele é medido somente pelo item deputado federal. Por isso que tem partido que é organizado como se fosse empresa mesmo, como se fosse negócio. Eu tô enxergando dessa forma. O cara chega, ó, vou dividir aqui tanto por deputado pra eleger tantos, 30, 40, 50, receber tanto de dinheiro, negociar tanto de tempo de televisão e viver como empresa mesmo, como se fosse negócio. Só que, diferente de uma empresa, de um negócio com dinheiro público. E eu acho que o pessoal que pensa assim na hora de trabalhar também ainda não trabalha, né? É. Bom, fundo partidário e fundo eleitoral. E tem o eleitoral ainda. Então o eleitoral é pra gastar na eleição. Na eleição. Mas é agora que tá proibido o panfleto, que a eleição ficou de um período pequeno, né? Esse dinheiro... Ih, tá nada, nego. Não, então tá proibido o panfleto, não. Não, desculpa, erro nosso. O cara faz santinho, faz adesivo, paga gasolina, paga alimentação, paga cabo eleitoral. Eu consigo colocar que o dinheiro é pra pagar cabo eleitoral e fazer uma prestação de contas legítima na justiça eleitoral? Claro. Você fala, ó, esse cara aqui tá ganhando 10 pau por mês pra fazer a campanha pra mim. Desculpa o meu desconhecimento. É que é assustador de imoral. É absurdo, é bizarro. É que quando eu estudei direito tinha aquele princípio da moralidade pública. Esse aí já morreu. Faz tempo, faz tempo. Esse aí tá... Puta merda. Vamos tentar retomar... E vou te falar, essa questão... Fundo partidário. É uma daquelas que nessa hora não tem briga em Brasília. No fundo partidário. É, nessa hora, quando é pra aumentar o fundo eleitoral, o fundo partidário... Inclusive, em 2019, eu consegui, por chamar muita atenção, muita gente colocar pressão em cima... Barrar um aumento do fundo que o Bolsonaro tinha enviado e que o PT queria aprovar. Nessa hora não tem briga lá, entendeu? Então, era um aumento de verba do fundo partidário, projeto de lei de iniciativa do presidente. Isso. Iniciativa do PR. Orçamento é sempre presidente que tem iniciativa. Então, projeto de lei de iniciativa do presidente da república. A oposição falou o quê? Pra cima deles. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos apoiar. Vamos apoiar. Isso que o PT, assim... Se vem o negócio... O PT... Tô personificando num partido, mas... Os partidos de esquerda, de oposição... Pô, se o Bolsonaro manda mudar o nome de uma rua do Guazepa, Rua João, ele vota contra. Por quê? Porque é oposição. Nem interessa se é bom, se é ruim pro país. Agora, na questão do fundo, aí... Opa! Aí interessa. Entendi perfeitamente. E... Essa... Bom... Essa questão... É muito complicada a questão partidária, né? O que a gente tava falando. Todo mundo é forçado. Parece que, do jeito que o deputado tá falando, é uma indústria, né? É uma indústria. É um mercado. Virou um mercado. Um nicho de ganhar dinheiro. É isso? Pô, a gente tem tantas ferramentas hoje em dia que não custam nada as redes sociais, né? Que dá pra você fazer... Que quer fazer uma campanha com um custo baixíssimo, né? E vou te falar. Quando foi criado o fundo eleitoral, qual que era a desculpa? Você falou, pô, não é possível que existe um negócio tão absurdo assim e os caras defendem como? Criaram como? Quais foram os argumentos? O argumento... Ah, pra tirar a iniciativa privada, pra tirar o lobista de cima, pra falar que, ó, a gente vai criar o fundo eleitoral, porque aí não vai ter mais suborno das empresas de engenharia. Exatamente isso. Tem vergonha isso, né, deputado? Isso, né, de que, ó, não vamos ter dinheiro privado, não vamos ter interesse privado, todo mundo vai estar lá pra defender o interesse público, né? E de que ia democratizar as campanhas, por quê? O pobre ia ter dinheiro pra fazer sua campanha, não sei o quê, e chegar lá. Vamos lá, estudo do Tribunal Superior Eleitoral, 2020, 80% do fundo eleitoral foi pra 2% dos candidatos. É óbvio que seu Zé chega no partido, fala, ó, quero fazer campanha, o partido não vai dar um centavo pra ele, o partido vai chegar em mim, que você tem um mandato, e vai falar, ó, Kim, quanto você quer pra você fazer sua campanha? A gente arranja aqui e tal, porque a gente interessa ter você eleito, porque quanto mais votos você fizer, mais a gente ganha dinheiro aqui. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Ofereceu pro cara que tava entrando? Lógico que não, é o cara que já tava eleito, é o prefeito, é o vereador, não democratizou coisa nenhuma, só aumentou o dinheiro de quem já tinha, ficou tudo na mão de cacique partidário, o discursinho de que é o preço da democracia, não é o preço da democracia, não. 80% do dinheiro com 2% dos candidatos, eu acho que a distribuição de renda é pior do que a do país. É, exatamente. A distribuição de renda do fundo partidário é pior do que a distribuição de renda do Brasil. Exatamente isso. Os caras são... Aliás, somos pessoas inteligentes. Se as pessoas que dirigem o país com base no fundo partidário pensam assim em termos de distribuição de dinheiro, por que será que o Brasil tem essa mesma distribuição de renda? Será que uma coisa é reflexo da outra? Né? Só pra mim? Todo mundo que morra? É. Isso dentro do partido. Com o povo então, velho? Se com os irmãos de profissão os caras fazem isso, porque é todo mundo político ali, aí junta dois caras e fica com o dinheiro todo, o resto tudo falando. Se eles fazem isso com os colegas de profissão, você imagina com o povo. Socorro. É só lembrar que pra pagar o fundo precisa tirar de algum lugar, né? Não sai dinheiro do chão. Então se o cara tá... Se os partidos se juntaram em sua maioria pra votar a aprovação de fundo eleitoral e de fundo partidário, é porque o pessoal sentou numa mesa e concordou. Olha, vamos tirar investimento aqui do Ministério de Direitos Humanos, de combate ao alcoolismo, de combate à violência contra a mulher, de combate de promoção de educação básica, de universidade, vamos tirar aqui de uma viatura, de uma gasolina, de um carro de polícia, vamos tirar aqui de um posto de saúde, vamos tirar aqui no hospital. É porque a galera se reúne ou, ou ainda, o discurso mais hipócrita aqui que podem usar é não tiramos de lugar nenhum, não. A gente foi lá e criou um orçamento novo pra isso e fez dívida. Porra, você tá basicamente aumentando imposto pra pagar, não tirou de lugar nenhum, não. Não, se o salão só aumentou, eu posso fazer dívida.